Opa, não Ó, olha ele lá, olha ele lá É a Mandy aqui? Só pra eu saber, Mandy? Não, não Ô Mandy, você já foi, Mandy Mandy, como você? Eu sou o mais escondidinho, meu lindo, por aí Fala aí, galera Mais um vídeo aqui do canal A Authentic Games e Dessas Aqui, pessoal, trazendo pra vocês Mais um vídeo da nossa série Mandy, esconde, 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 espace Junto com a Mandy Oi, pessoal Mandy aqui, e essa é a minha primeira vez Jogando esconde, esconde, tô muito empolgada Uhul, junto Que bonitinha Ninguém estreia Ela já vai entrar nessa loucura Chega de loucura De dizer que não te quero Começou, Cauê, né, velho Beleza, junto com a Bia Uhul Não é minha primeira vez jogando Mas toda vez que eu jogo Parece que é a primeira vez Então, isso é incrível Vou querer ver uma batalha de rap, hein, Bia Com o Iaquinho E também com o Cauê, família E hoje Não, já começou O Iago é jogado Não, é, mano Nem teve apresentação Vai pro lado, Iago Já abre aqui O espécie que plantinha Agora, galera, ó Entra aqui, ó Entra aqui, ó Hoje os blocos serão, né, mano? Cauêzinho, mano? Tá um absurdo Joga, joga, joga Joga, joga Joga, joga Tô brava, não foi isso Briga, briga Ó, pessoal Os blocos de hoje Do Noa Suiz Quanto, esconde, esconde Quanto espaço Serão blocos de ouro Bloco de esponja De concreto amarelo E também Qual que é aquela areia amarelinha ali Do Minecraft? Cimento 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 Então, pra começar Vamos lá, Maidzinha Já veja qual O que você vai ser hoje Você vai ser um procurador Ou você vai estar escondendo aqui Vamos lá, então É ela, é ela, é ela. A mente passou longe hoje, hein? Vai lá, Bia, vai lá, Bia. É ela, é ela. É a Bia. Pera aí, Cauê, que agora tá uma decisão meio louca aqui, hein, Cauê. Vai, não sei, não sei. Vai, Agão, não sei. Vai lá, Tietê, vai lá, Tietê. Esse aqui é o pedra, papel e tesoura que sai. Vai, não, aqui, ó, papel, pronto, já ganhei. 3, 2, 1 e... É do Brasil. Ó, eu já não quero nem saber, velho. Enquanto vocês vão pegando os blocos de vocês, eu já vou pulando aqui dentro, velho. Cauêzinho está com o cronômetro aí na tela, galera, e eu já vou pular aqui dentro da TEM, hein, galera. Cronômetro na tela, vai, velho. Ai, eu morri já. Ih, já era, já perdeu um. Isso, isso. Ó, Bia, de acordo com a regra 3.0 do esconde-esconde-esconde-esconde fácil, a pessoa que morre no primeiro pulo, ela se torna uma pegadora impotencial. A não ser que duas ou mais revolhem essa lei. Então, assim... Eu acho que ela pode continuar assim, não. Eu acho que a lei, ela deve ter... Deve ser cumprida, senhor, meritíssimo. Vem cá, vem, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu acho que a lei deve ser um esconde-esconde sagrada, né, que é uma coisa sagrada. Teve... Teve uma linha adicionada que se a Bia mandar um rap, ela deixa de ser obrigadora. Não, o Iago me deu o TP onde ele tá, mano. Ih, pera aí, esse é o meritíssimo. Pera aí, o TP não é permitido no nosso querido... Galera, meu Deus, parece que teve uma... Mano, quem foi que colocou esse TNT aqui, velho? Uma hora pra cair do lugar, mano? Não, cara, eu não tô postando. Vou dar uma facilitada. Uh! O monstro saiu da jaula! Aí, meu Deus. Saí, velho, da jaula. Pera aí que eu vi que tinha alguns blocos de ouro. Mas eu vou com calma, eu vou com calma nos bloquinhos de ouro. Ah, lembrando que se vocês apertarem C, vocês se escondem também, tá, pessoal? É verdade, é. Ah! Tem uma forma nova de se esconder, hein? Opa! Ó, ó ele lá, ó ele lá. É a Mandy aqui? Só pra eu saber, Mandy? Não, não. Ô, Mandy, você já foi, Mandy. Mandy, eu tô me servindo, cara. Eu sabia o mais escondidinho, meu lindo, por aí. TNT, como é que você matou a primeira participação dela, TNT? Pois é, comecei traumatizada. Que maldoso, cara. Mas, ó, na regra, 3.3 do Escolha, o Escolha, o Escolha, o Escolha, o Escolha. Nunca vi esse livro na vida, nunca vi essa regra, hein? Eu também nunca vi, não, hein? Não, mas a regra é o seguinte, ao ser pego na primeira vez como escondedor, participando do primeiro esconde-esconde, você pode se esconder de novo. E pra quem sente que é a primeira mista? Não, mas a regra foi revogada. Ela deixou de existir. Quero falar que tá na metade do tempo, 2 minutos e 30 segundos. Opa! Vamos indo, cãozinho. Calma aí que eu tô atrás da Bia aqui, né, mano? Eu vou falar um negócio, TNT, dá pra ver você de longe, tá? Dá pra ver você... Bia! O que é isso? Bia, calma, bico. Você viu que o TNT hoje, ele tá maldoso, né? Ele pegou duas pessoas que não sabem jogar. Ah, é isso! Não, é porque eu vejo potencial na mate e na Bia, pra mim elas são as melhores jogadoras de esconde-esconde-esconde-esconde-esconde-esconde-esconde-esconde, né? Pera aí, pera aí que o negócio tá ficando. Cara, vira de papo aqui, ó, 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 ó. Calma aí que agora o negócio ficou pesado aqui, que tá... Eu não consigo... Ai, consegui olhar agora. O pai é pro... O pai é pro... Viu? Opa! Não, não... Fala, calma! O que é isso? Ah, esse que o cara p*** já me mata. Joga a cabeçada, calma. Um minuto e 16. Ah, o Iago era esponja, o Iago era esponja, pessoal. Ganhei. É o TT, então a gente tá tudo aqui em cima. Pai, vocês não desceram, não, velho? Não, todo mundo... Não, galera, é o Escort, Escort. Camarote? É, vamos lá, venham me ajudar. Só que vocês pagaram esse ingresso aí do camarote, hein? Fala pra mim. Não, a gente tá ajudando aqui em cima. Calma aí, pera aí. O Iago é o quê, velho? O Iago é... É, eu não encontrei, não. Ele é um ser humano, né? Não, acho que não é esponja, não. Bia, quando ele caiu, ele era o quê? É, não posso falar. Mano, é bom, isso é do nosso lado, velho. Você tá no nosso time. O Pia, o Pia, eu... Ele tá aqui, gente. Ele tá amarelo, 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 mozada. Eu te soube, você faz isso, viu? Desculpa, Iago, me impressionaram, cara. Deu a sua premiada aqui, perdendo. Cadê? Ele acabou. Eu não acredito, velho. Nossa, olha o cara ali em cima, velho. Ele tava igual eu, só que do outro lado. Vamos lá, galera, pra segunda partida do nosso Escort, Escorte. Muito louco o Corte Sparse, velho. Vai. Segunda partida, Cauê, mano. Vamos lá, Cauêzinho, meu amor da minha vida. Vamos para a segunda partida. É isso mesmo que você ouviu. Ó, o último fui eu, os primeiros serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Aqui, ó. Pai, tá boa. Primeiro serão os primeiros. Vai, então vai. Vai, pegão. Ei, não sou eu. Não sou eu. Bele. Isso não é aviança. De novo. Vai, Bia. Vai, Bia. Vai, Bia. Nossa, a Bia procurando, velho. Vai ser inédito isso. Galera, só pra avisar, eu não sou muito boa no parkour. Então, se vocês estiverem lá em cima... Não, tá de boa, Bia, gente. Ó, esse vai ser o Esconde-Esconde Café com Leite pra você. Ó, primeira partida da Bia pegando. A gente fica só aí embaixo, velho. Só pra saber, ô, Iagão, você tá aqui escondendo também, velho? Tô, tô aqui, tô aqui. Cadê a Maid? Tá bem aí também? Tá escondida? Sim, tô aqui. Tô tentando me esconder bem agora. Ó, agora eu tô indo, hein, pessoal? Agora eu tô indo. Saiu da jaula uma outra. Vai, Bia, pode vir. Tamo te aguardando aqui, Bia. Pode chegar. Boa, vai, Bia. Eu vou aqui primeiro no... É ouro isso aqui, né? Aí não tem ninguém, amor. Boa, tô vendo. Ô, Bia, olha pra cima. Olha pra cima, Bia. Olha pra cima, vou te dar uma dica, olha pra cima, velho. Ah, quem que é esse? Quem que você acha? É o pai, né? É, amor, eu vou te ajudar, vai. Eu vou ficar aqui mais na frentinha, pra você pular. Que chato você, mano. Bia, eu vou ficar só no chão aqui pra te ajudar, hein? Eu vou ficar sem nada, correndo na tua frente. Só pra ver. Ah, quem que é esse? Pra ver se dá um elbio pra Bia. Oi, Bia. Achei, achei. Você pode dar, eu vou dar. Cadê? Quem que é esse? Eu vou jogar o caminho pra você, Bia. Cadê? Eu vou te entregar ele, ó. Eu caí no chão. Bia, Bia, se prepara aí, ó. Pega aí embaixo, ó. Caiu, caiu, Bia. O cara caiu, Bia. Aqui, ó. Que isso? Que isso? Pega ele. Caiu o bebê, não vale. Pega. Não, ele. Esse não é o coelho, não, Bia? Esse é o bebê. Tô que maluco, vida. Pronto, entreguei o Cauê, velho. Minha missão tá completa. Tô vivo, tô vivo ainda. Não morri, não. Que isso, ela não te pegou? Ah, meu filho, para, monstro. Ah, não, Bia, pera aí. Vamos voltar lá no Cauê, que eu vou te levar o bebê, velho. Ele aqui, ele aqui, ele aqui, ó, Bia. Pega, pega. Meu Deus, cara. No chão, no chão, Bia. Aí, ó, pega ele aí. Atrás de você, atrás de você, Bia. Ai, gente, eu sou muito ruim, misericórdia. Quem que tá subindo aqui? Aqui não. Que pra ira. Calma. Matei o Cauê. Vingança. Vingança. Eu acende. Vou falar que tem dois minutos somente para pegar. Dois minutos. Matei e Água aqui agora, ó. Já tô de skin de Authentic. Ah, acabei de ver a Matei, ó. Tô vindo a Matei aqui, velho. Aqui, ó. Nossa, acabou pulando o lugar errado aqui, ó. Oi, oi. Não sou eu, não. Não sou eu, não. Tá aqui de olho, pessoal. Pro gol, pro gol, velho. Nossa, o cara me deu um olé, velho. Como assim? O cara tá dando voltinha aqui, hein, velho. Opa, vai, ZD. Vai, velho. Que merda. Que merda. O cara morreu sufocado. Um minuto, um minuto. Vai, gente, um minuto. Ah, a Matei tava lá amarela. Lá amarela tá, a Matei. Achei, achei, achei. Achei. Matei, você viu se o Iago tava aqui? Se ele tava nesse bloco de concreto? Achei o Iago. Ele tava na esponja. Ele tá lá no canto, na esponja. Tô indo, tô indo. Calma. Vai, vai, vai. Nove, oito, sete, três, cinco, quatro, três, dois. Por que vocês estão olhando? Não, por que vocês estão aí, se eu tô aqui? O que é canto pra você, Bia? Porque a gente foi no outro lado do mapa aqui. Perdão, desculpa. Bom, galera, então bora pra nossa terceira partida aqui do nosso Esconde, Esconde, Esconde Fácil, velho. Porque o Iago já ganhou duas e agora o Iago é o pegador. Porque na regra 3.0 adicionado em 2018, revisada, quando o cara ganha duas seguidas, ele se torna o cara que procura as próximas. Exatamente, exatamente. Então o Iago já é você logo de queda. Nunca vi essa regra, hein? Nunca vi essa regra. A regra é clara. A regra é clara. É clara. Ô, Bia, lança um. É tão clara. Lança um regra da regra, por favor, Bia. Por favor, vai. Vai, Iago, mano, é bom te falar. Agora você quem vai pegar. Tá na regra, PT falou. Sabendo ser real, não manobrou. Mandou a Brava. Literalmente mandou a Brava. O Iago é o pegador, todo mundo já conseguiu os botes aí, ó. Ó, Cãozinho, o cronograma já tá na tela, já, velho? Já tá na tela agora. Agora. Calma aí. Iago, tem uma pessoa aí pra você pegar, hein, velho? Caraca, que maldade, cara. Nossa, Iago, olha pra cima. Olha pra cima, velho. Você não vai descer, não? Então, esperando você descer primeiro. Tá passando seu tempo enquanto você tá demorando aí. Nossa, eu vou fazer algo impossível aqui, hein, galera. Se der certo, por favor, 100 mil likes nesse vídeo, hein. Ó, vou cair naquela escada. 3, 2, 1 e... Não, pode dar. 100, mano, 100 mil likes ainda continua. Ai, meu Deus. Caramba, mano. Pera, 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 pera. Ele, ele já pega, Iago, tá em cima, tá em cima, Iago. Nossa, ele vai vir ainda. O cara tá vindo. Ô, Bia, pera aí, para de ficar olhando, não. Ai. Ô, qual foi? Qual foi? Não, não, não tô entendendo aí. Qual que é? Ô, cara. Tá brincando comigo, né, Calê, boa. Tá vendo aqui, o Iago tá subindo aqui, é socorro, gente. Calê, calê, calma, não vale procurar a esposa. Isso pela lei tirada do... Pera aí, pela lei eu posso ir atrás da esposa? Não vale, não vale. Cadê? Olá, tudo bem? Corre, família. Vai matar, corre. Cadê a Bia? Você já viu o Cacá? Cadê? Tá fechando, calma. Será que eu encontrei ela ou não? Vai, tá vindo logo aqui, mano. Tchau. Mano, o que é esse cara aqui, velho? Por que é que tem um Iago aqui, mano? O que é esse Iago? É o TT, mata, mata, mata. Ô, TT. Calma, mano. Não sou eu não, velho. Pera aí, eu tô... O que é esse Iago aqui, mano? O que é esse Iago? É ele, ele. É o qual é, mano? Ele tá no... Ele tá no PT logo aqui. Ô, ô, ô. O que é esse aqui? 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 Tchau, Melly. Foi. Foi todo mundo? Já pegou todo mundo, já. Já foi todo mundo. Peguei. Win? Três win, cara. Biazinha, eu acho que depois dessa partida, tinha que ter mandado aquela despedida final, hein, velho. Vou mandando agora nessa rima, eu rimei. Pela lei 299, deixa o curtir e gostei. Mandou muito. Fala o seguinte, família. Comentem aí embaixo, velho. As leis mais engraçadas do esconde-esconde. Quais são as próximas pra gente gravar nos próximos vídeos. Muito obrigado a todo mundo que achou até agora. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal da galera que tá aparecendo aqui embaixo. Fiquem com Deus. Jesus ama muito a gente. Um grande abraço. E tchau. Falou. E tchau. E tchau. E tchau.